Aquele trem me largou Aquele trem me largou Disse que eu ia afundar na margaça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça O trupé ficou feio Sai vazado, me astraio, peguei Liguei o som do carro Fomos modão, mas eu me segurei Vim parar num boteco E tô bebendo desde aquela hora Mas a pinga marmada Porque mula e praga Eu cutuquei na espora Aquele trem me largou Disse que eu ia afundar na margaça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Fernando e sorogaba Fernando e sorogaba Essa tal de praga de mula velha Não pegue em nós não, companheira Ah, não pega! Ui, Shmaiquilian Então vamos beber Não enche meu saco Só enche meu copo Nós bebe pra esquecer Mas vou lembrar você Que apaguei nossas fotos Na boca de quem não presta Tudo que é bom É pior do que praça Mas praga de mula velha Não pega em quem é cavalo de raça Aquele trem me largou Disse que eu ia afundar na margaça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Aquele trem me largou Disse que eu ia afundar na margaça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Aquele trem me largou Disse que eu ia afundar na margaça Mas praga de mula velha Não pegue em cavalo de raça Mais praga de mula véia Não peguem cavalo de raça Pega não, Mike Lirana! Pega não, Mike Lirana! No dia 13 de dezembro, no ano de 1934 Nasci...